Beleza, então podemos avisar aos bagunceiros, né? Já que eu comecei o vídeo Você como melhor amigo do ídolo das pessoas Neijo, quer dar o recado para os bagunceiros? É, bagunceiros, nós fãs Hoje estão desfalcados, tá bom Nosso menino bagunçante está rolezando Ele nos trocou hoje Ele nos trocou por uma balada, basicamente Trocou Mas, para começar O dia bem e feliz Vamos fazer um negócio saudável E depois eu peguei um vídeo especificamente Aproveitando a empolgação de certas pessoas que nos xingaram Para fazer eles ficarem mais revoltados com a gente ainda E obviamente alavancar os comentários E por consequência aumentaram o engajamento do vídeo Galera, só comentando aqui Desculpa se a gente não gosta de boneco 3D, tá bom? E a gente sabe... É difícil, não é fácil de se linkar ou se conectar no caso Se o povo já ficou bolado com a gente por causa do boneco 3D Imagina quando chegar a parte 2 com o Dojejum O Dojejum vai ser um... Mano, o NCTZ não vai deixar de participar de mais nada, viu? A gente... É isso, moreno Espero que depois a gente... É claro, esses últimos dois vídeos... Obrigado, guys! Foi muito bom participar com vocês! O cara vai fechar depois! Pera aí, meninos! Vocês sabem muito bem! Nós somos amigos há anos! Vocês realmente acham que eu vou deixar comentário idiota de gente imatura afetar minha amizade com vocês? Jamais Eu não tenho medo de peitar bolsonarista Vocês acham que eu vou ter medo de peitar K-pop imaturo, pô? Que não sabe diferenciar gosto pessoal de hate, tá ligado? A gente só tem dificuldade pra se identificar com bonecos virtuais, gente Em nenhum momento nós dissemos que o Playvee são bonecos de IA, tá ligado? A gente nunca disse isso Mas, tipo, inclusive eu participei da live do AnimeFly esses dias E ele me perguntou o que eu achava do Playvee Eu só falei assim Velho, enquanto eu não souber quem são as pessoas por trás dos bonecos Tá ligado? A personalidade dessas pessoas por trás dos bonecos Eu não vou conseguir me identificar, ter interesse no grupo Pronto, e acabou É só questão de gosto pessoal Bando de mal educado, imaturo do caralho Agora pronto Podemos começar o vídeo É aquilo Infelizmente existem CLTs aqui Não dá pra saber tudo de todos os grupos É, inclusive aqui Terceira contra quarta contra quinta geração Só pode salvar uma música Ou seja, vocês aí da galera da quinta geração Mil desculpas Mas vocês vão apanhar muito hoje pra terceira É, mano Depende do que vier Teoricamente Eu vou pender mais pra terceira geração Porque é onde eu fui apresentado Aqui é Forfgem De uma maneira absurda Eu sou Eu sou terceira geração Com gosto Aqui é quarta geração Até aparecer um Triple S Ou um Ou Kiss of Life É isso Exatamente Vamos lá, gente Ainda bem que ele chegou Depois da gente ofender tóxicos no vídeo Porque aí os tóxicos não precisam Se ofender mais ainda Com o carioquismo do Rafa Valeu Boa noite, Rafa Tudo bom? O Rafa vai te caindo Não vai ser um bando de K-pop Porque vai afetá-lo, né? Então Exatamente Pois é Exato Rafa, tá preparado? Terceira contra quarta Contra quinta geração Só pode escolher uma É, tamo aí, né? Meu Deus A voz dele tá baixa demais Eu aumentei no máximo A voz dele Nossa, tá no máximo A voz do Rafa Isso é verdade, tá, Victor? Eu sou o negacionista De quinta geração Pra mim ela não começou ainda Se me perguntar Um grupo da quinta geração Eu não sei Bora lá Não sei onde acaba Onde termina Cada um também Ah, 30 rounds Eu mando um bagunça Não tá Não tem jogo Não tem jogo, meus amigos Eu vou Falei que te achou Eu vou minadear No mano bagunçante Eu vou escolher Earth, Wind & Fire Estamos fechadão com a quinta Logo no começo Eu Eu aqui Fala Fala, cabrunco Valeu Beleza Beleza Parabéns Vamos lá, gente Aqui é terceira geração, tá? Tô fechadão com o Betis aqui Ai, meu Deus Aqui é forte Aqui é muito forte Aqui acabou 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 Honestamente Honestamente A top 1 do BTS Pô Pra mim não entra nem top 20 E aqui tem a top 1 do DXT E a top 1 do DXT E a top 1 do DXT Não, top 2, vai É a segunda pra mim Pra mim é top 2 Eu prefiro o Loser Eu prefiro o Loser também, mano Mas ela e essa aqui, mano É lá em cima Mano, tô tocando som Mano, save me Meu Deus Eu vou de Love Song Eu vou de Love Song É, Love Song também, mano Love Song Não tem como Mas assim, vai ter em volta do DXT Não dá, cara DXT é justo também, velho Muito justo Meu Deus Dito isso o próximo, né? Ok Meu Deus Facilita a minha vida Por favor, que não seja Kiss of Life Obrigado Amagueron Blackpink, né? É, pô Eu gosto muito de Amagueron também, velho Mas pelos velhos tempos aqui, né? Fechado com Blackpink É a lendária É a lendária É, pô Eu vou de... Dito isso a Amagueron, velho Dito isso a Amagueron As if it's your last A Lisa A Lisa aqui Ela destroça corações Inclusive o meu Ok Vou de Bad Villain Bad Villain Bad Villain Bad Villain Mano, Bad Villain Com certeza Mas tipo assim Foi uma comparação mais esquisita A primeira animidade aqui Bad Villain Meu, aqui acabou Só dá jogo se tiver gots menu aqui Não, Moreno 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 Você continua nessa, Moreno Você continua nessa Você consegue, né, cara? Diego de calças O cara não consegue, mano O cara não consegue, mano Eu tô rindo de nervo Dito isso aqui é monster Dito isso aqui é monster Ah, hard up dos deuses, mano Não tem jeito Aqui é God's Menu Aqui é God's Menu Minha top 1 De toda a história do K-pop Simples Minha top 1 Minha top 1 Muito gatinho Forte Meu Deus Ok Ok Piano Lalalalalalalalalala Tio S Girls never die, mano Girls never die Like Para a surpresa de toda uma geração de k-popers que me assistem Aqui eu vou de wanna be Pintirinha, né, Moreno? Pintirinha, né? Ah Quem vai representar o time bagunceiros? Pintirinha, maluco Não vai tá dando, mano Não vai tá dando Me dá aqui Me dá aqui, eu vou de Afterlake Me dá Stutte Eu vou de Me dá Stutte Representando todos os gays Afterlake, vei Aqui é Afterlake com sobras Desculpa, Me dá Stutte Mas aqui é Afterlake com sobras Forte Mas escolheu a música errada Pô, pra mim acho que é a 0-1 dela A minha 0-1 é da calcomania Doin' X-X-L Aqui é Mamamoo com tranquilidade X-X-L, doin' X-X-L Dito isso Aqui é Mamamoo Dito isso, Mamamoo Aqui é Idol, mano Contra, é dando todas as expectativas Eu não estou ouvindo Ótimo Eu vou ter refluxo Eu tô dançando muito Eu acabei de entrar, meu Deus Ai Puta Que pariu Errou a música Eu vou Não era pra ter Desperdiçado o Crusher Contra a Love Scenario Meu Deus Que injustiça Eu vou de Love Scenario Ok, eu vou com minha carteirinha Eu vou de ZB1 Eu vou de Hypen, velho Eu vou de Hypen também Meus manos Hypen Stutte Venom Vamos de Stutte Venom Jamais esquecerei Love Scenario, cara Jamais Não se fazem mais K-Pops como antigamente Não sequer mais escolas, né Como antigamente Lembrando que o Card Existe Lembrando que o Card Existe, mano Não se lembra, não se lembra Não se lembra O New Jeans foi literalmente o último, né Da 4 É, elas fecharam a 4ª reação, velho A 4ª reação do New Jeans, né Então, mano, vamos acabar aqui, ó Vai pro próximo Dito isso Depois que o New Jeans tem Dito isso, Card Eu vou de... Eu vou de House It Eu vou de Black Girl Syndrome, velho Meu Deus Só os bicos falecidos Só o falecido Ah, falando em falecido Falando em falecido Falando em falecido Falando em falecido Falando em falecido, né Eu vou de after school Eu vou do falecido After school Depois da escola, mano Depois da escola Depois da escola Só os presentes Sabe o quanto Essa música foi gigante Nesse convívio Sim Aqui acabou pro Dark Reign Depois da 4ª Tanta música melhor pra pegar Depois da 4ª, não Dependendo que... Ok, eu vou apanhar meu mano Do Dark Reign Depois da 4ª Aqui eu vou das garotas sem medo Foi também? Boleza, beleza Me ajuda aí, Deus Me ajuda aí, Deus Obrigado Eu quero o Dark Reign Valeu Aqui acabou pra mim já Black Mamba Black Mamba Black Mamba Aqui eu vou de How You Like That, porque eu não sou Tão sonho de Black Mamba assim Eu gosto hoje Mais do Ispa Eu gosto mais do Ispa Do que eu gosto do Black Pink atualmente Mas eu gosto mais de How You Like That Do que eu gosto de Black Mamba Não sou fã do Ispa Do Antigo Testamento Ai meu Deus, aqui acabou Forte 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 demais Essa aqui é forte demais Mais uma vez O Ryze foi sacaneado na disputa Muito Eu vou Bêbado maluco Eu vou de bêbado tontão Também Quero nem saber Tô bêbado Desculpa Shoutout Mas Drunk Desid Cara Ah no lugar errado Mano Não tem jeito A minha top 1 do Ryze A minha top 1 do Ryze Aí Acabou 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 Só não tem Dreamcatcher aqui Até fica Não tem como ter a terceira geração Exatamente Exatamente Mago Não tem jeito É unânime né guys Mago A pessoa que votar é diferente de Mago nessa call será expulsa do meu servidor do Discord Eu gosto muito de Dice mas Mago é tipo assim né, estamos falando da utopia aqui né Podiam ter escolhido outra opção Mandar-se all night aqui é de acabar Vou de cinto pop, fio de pop, não tem jeito, minha carteira Eu vou apoiar o meu mano Pedro Ordo Vou de pneus Mano, eu vou de pneus também Só que eu queria puxar uma coisa Como é que não confunde de Friend, véi? Hã? A Popsy nunca ouviu de Friend, véi? Como assim Popsy nunca ouviu de Friend? Esse povo aí que é novo, cara Pô, os caras tem A Popsy tem 15 anos Ela tem 15 anos Releva, Rafa Pô, mas tem que pegar pra conhecer, véi A Popsy tem até 10 anos Quando lançou Mago, véi Ela não sabia nem Ela não sabia nem botar o prato do almoço dela Ela sozinha, pô Tinha que pedir pra mãe Dá pra entender, mas Tem música, pô Tem música na minha playlist Que eu nem era nascido na época também, cara Pô Isso aí Tem que ir atrás, pô Tem que conhecer Tem que estudar, vai te conhecer Bacarol, se você é leu Aproveita aí o fim de semana, tá ligado? Ah, ela já ouviu de Friend Só não Mago Mas, pô, logo Mago Pô, logo Mago, mano Se você não conhece Ô, Bacarol Se você não conhece K-pop O que eu digo O que eu tenho a dizer é o seguinte Existe pelo menos um grupo de K-pop Pra cada pessoa Nesse mundo Basta Querer pesquisar Se entrar Tipo, se enfiar nesse mundinho Porque pelo menos Um grupo de K-pop Nesse universo Vai casar com o que você gosta de ouvir Fora da bolha K-pop Isso aí eu Eu cravo, tá? Estou 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 Backdoor Vamos lá Amigos do Zico Evolução do Zico Ou Filhos do Zico Aqui é Backdoor Aqui é DNA Backdoor Aqui é Backdoor Todo mundo escolheu Backdoor Eu vou homenagear meu mano bagunçante Que não está presente na Cal E eu vou de Vai Nextdoor Todo mundo foi de Backdoor É verdade Duas pessoas Eu vou de DNA Eu vou de DNA Três pessoas de DNA Ok, aqui é muito forte E falando em forte Ai, não faz isso comigo, velho Fudeu a puta Nossa, meu nome Meu Deus E você pediu, Pedro Se eu me ferrei com o God's Man E você pediu agora Se vira aí, parceiro É que eu já fico com o Generation aqui O Tireka foi eu Não foi o Pedro, velho Eu vou de Generation, mano Só falo depois do Nejo O impacto de Fence não dá, velho Fence Generation, velho Eu vou de Fence Que tristeza ver essas coisas Ai, mano É tipo assim Meu primeiro amor E os últimos amores Assim, por seguida Bum, 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 bum Muito forte também Muito forte Ah, mais amor, né Toque mais Meu Deus Mas eu vou de Blue Owl Calma aí, calma aí, gente Eu queria ser o primeiro Porque eu queria surpreender vocês Tá ligado? Mas aqui eu vou de In Bloom Tá ligado? Eu vou de Zibwon Mano, do céu Isso aí foi só pra me fuder In Bloom Ela é incrível Mas Blue Owl Ela tá em outro nível É outro nível É difícil Blue Owl com o Breeze ainda Acabou Não tem E do isso eu vou de Boom Um Burra? Por essa eu não esperava Ué, mano Não é forte também Eu vou de Blue Owl também, velho Desculpa, Zibwon Aqui acabou É impossível eu trocar É impossível eu trocar É impossível eu trocar É impossível eu trocar Ok, aí ajudaram o Moreno, né Existe uma coisa, Nejo Que se chama confiança No de God's Manual Eu tava com um cagaço de dar ruim Aqui eu tinha total confiança Que era impossível dar ruim Entendeu? Aqui é boca É boca facilmente É boca Se não deu certo na quarta geração Ou na quinta Com certeza não vai dar Então não tem o que fazer Fortíssima Oi, Nancy Tudo bom? Acabou Acabou Aqui é Tony Lá vem Rose Lá vem Rose Em homenagem A abertura das Olimpíadas na França Que rolou hoje No dia da gravação desse vídeo Lá vem Rose Suave Sabe muito Eu só fiquei triste Que não convidaram Nenhum entregante do Izone, né Que absurdo Fortíssimo Fortíssimo Olha a Rover, né Moreno Cala a boca Filha da Aqui Aqui Pô, aí, né Tá no lugar errado Tá no lugar errado Essa música aí, mano Louco É isso É, não precisamos repetir a intro, né, gente Do vídeo Aqui é louco Eu vou de Love Show Eu vou de Rover Do Moreno Muito foio Eu tô com medo Eu tô com medo Por enquanto eu vou com o meu mano bagunçante Eu sabia que o medo era válido Eu vou de como o meu mano bagunçante É isso Ainda assim é bad boy Calma aí, calma Nós bagunçantes Estamos apoiados O meu mano bagunçante Vale ou não vale Versões em inglês Não vale Tá perguntando, pô Não, eu quero Não vale Você que dá as cartas Tá invalidando a minha fala aqui, meu amigo Não Se vale Quero ter o gavira do Moreno Se vale versão em inglês É bad boy Se não vale versão em inglês É bad news Ó Pra mim é a versão que está tocando no vídeo Simples Não importa as regras Quem diz sou eu Aí ia ser complicado, né Como o Rafa fala Quem decidir as regras sou eu Pra mim conta a versão em inglês Numa de bad boy Cada um fala o que quer E de tudo isso é bad boy A outra A outra É forte essa aí Eu gosto A outra Poxa Meu Deus do céu, fodeu pra mim Aqui é God 7 Tranquilamente Mano, eu não gosto de nenhuma das três Eu vou de meu lanchinho Meu lanchinho Eu vou de mim Vou comer Vou comer Vai, tá Eu vou com o Nejo Eu vou com o Nejo nessa aí Calma aí, calma aí, calma aí Detalhe que eu falo que eu odeio Just Right Mas eu sei a coreografia do refrão até hoje, né Porque vocês me obrigaram a dançar essa porra em live uma vez Acasos, velho, acasos Dava pra fazer isso Pontos, né Vou tacar um tempo Aqui eu vou de antifragil Eu vou de Baby Monster, mano Eu vou com as minhas manas da moda Hip Hip é mó brilhado Aqui ninguém é frágil, mano Aqui é antifragil, velho Aqui eu vou de Baby Monster Bota, puta Fortíssimo Eu tô começando a gostar dela Eu não sei nem que grupo é esse Que grupo é esse? Eu te conheço também Eu não tô a fim de chorar, mano Aqui, como diriam Aqui eu vou escolher aquele grupo Que gosta de assistir dorama Tá ligado? E que ele shippa fortemente o Hugo e a Ana Meu Deus, hein Hugo, chip de Ana É, foi uma piada, com certeza Nossa Aqui acabou Uh, aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Eu gosto muito de Thrasher, mas aqui acabou É impossível Exatamente, Shining Eu vou de Thrasher Representar o Thrasher, velho Eu amo a melhor deles Simples Quem viveu, Shining viveu, velho Apenas, mano Mano, eles simplesmente criaram o Trap Feliz E depois de Shining O K-Pop foi outro, tá ligado? Eles criaram o Trap Feliz Jamais esquecerei de Shining Falando nisso, abraço, meu mano Queria te tornar milionária, mas infelizmente não posso Ui, aqui é muito forte 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 Oxi Beleza Beleza Eu sabia que era do dia do mundo Ah, mano Vai tomar no cu É, make o lixo, mano É, make o lixo, né Fácil, fácil Make o lixo Mano Que forçação de barra Meter esse ressonância Tipo, o Doje Dung É até aceitável, tá ligado? Porque é uma Silbini Que foi criada Mas esse N-C-T Meu Deus do céu N-C-T Ah, esse mesmo Dito isso, make o lixo Porque Make o lixo, né Nossa Por que, cara? Uma parada melhor das três Meu Deus do céu S-F9 S-F9 Também é o Breeze E é uma pedrada, velho Aqui eu vou de Shooting Star Por... Como é que eu posso falar? Por exclusão automática De ambas as candidatas Aqui acabou Aqui acabou Eu tenho tranquilidade Ah, não Gatinho Não Nossa É, é Gatinho É Because Because Por que que essa música Pandora Parece feita por Yazikador? Melhor não falarmos sobre isso Durante a gravação Falaremos sobre isso, cara We don't talk about We don't talk about Maeve Not even Playve Esqueça, esqueça Aqui é because Tranquilamente Eu vou de Pentetal, velho Por gatilhos No estaldia Não Forçou por nós, Pedro Sofreu, Pedro? Sofri Porque Pentetal é gatilho Porque o Luna Acaboo O Luna acabou, né O Luna foi morto É diferente O Luna foi assassinado Pela própria empresa, né Pelo menos ela Livrar daquela mostra E a empresa Foi que arrasta É isso Gente, pelo amor de Deus Eu não Eu não fiquei feliz Com o desbande do Luna Tá ligado? É que a gente gosta De encher o saco Do Pedro Por esse motivo Porque a gente sabe Que ele sofreu muito E a gente E nós somos amigos Nós sabemos Brincar um com o outro Sem ultrapassar os limites Entre a gente Ok? Calma Relaxa É apenas brincadeira Entre nós Que somos amigos Há anos Certo? É isso aí Ai ai Inclusive Saudades Luna Eu tava ouvindo o Luna Hoje tomando banho Inclusive Girlfront, tá? Maravilha Obra de arte Brindário Brindário